Eu vou fazer o que eu conheço Não me conheço Preciso te fazer um ferro Se eu provar pra você que Deus existe Você aceita Jesus hoje? Se você falar não, 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 não Vou fazer um desafio de nós dois Se eu provar que Deus existe Você sai daqui e entrega na fé Deus e o Senhor Sim ou não? Então A hora que esse negócio passou aqui, sabe Ele andou normal, andou Mas eu não vi ele andou normal Eu vi ele fazendo assim Por isso eu olhei assim Deixa eu te dar um abraço Quando eu dei um abraço no ele É como se Uma escama caísse Do corpo dele E essa escama tivesse parado de correntes, de ferros e visões Só que cada passo que ele dava Era um passo representando um nome E outro passo representando outro nome Porque eu via Dois nomes, eu não via só um Eu via um nome Do lado do outro E Deus falou no meu coração E tem gente da tua família Que não acredita que Deus pode fazer a tua vida Tem gente que tá assustada porque pensava Que tu era um projeto falido Vira pra ir pra ir aí Faça igreja Todo mundo me vendo aqui hoje Mas de breve É você Um grande pregador É a palavra E Deus Vai fazer Que o nome mais forte Henrique Meu Deus 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 Só que não tem nome Antes dele Eu vejo Eu vejo a lei Da igreja Meu Deus Você conhece o Henrique? Antes o segundo nome Antes o primeiro Igor Meu Deus Isso aqui eu ia botar só com meus amigos A minha boca aqui Você que agora É Meu Deus Meu Deus Não serve É a boca você Meu Deus Se eu errei o nome desse rapaz Eu tô lá Cala Nura Tá chorando por quê? Se você é Deus Que pudor da tua infância E não te deixou morrer Você é especial Meu Deus Meu Deus Tu pode se sentir desprezada Mas meu Deus É o meu Pai Ele te cura Ele te sai Mas eu tô tremendo Por meu aqui Hã? Eu vou Parabéns Amém Há uma escama Que caiu Só que essa escama Ele bate De um ferro de corrente Eu fiz essa aviança contigo Por quê? Porque Deus Não pode sair daqui Sem entregar a vida pra mim Porque já tem um laço Amado É o que ela falou Já tem um barraço Amado Porque tudo que você tem É saber de crescer É atrás dos seus corpos É fazer as coisas certinhas Mas quando você dá um passo aqui Tem outro aqui Você fala Pelo amor de Deus Parece que esse negócio Me persegue Parece que a coisa Me persegue Só tem Deus hoje Ele tá provando pra ti Você tá tremendo por quê? Tá tremendo igual eu Ele tá tremendo igual eu Tô tremendo por dentro Hã? Tô tremendo por dentro Não é? É porque da mesma forma Olha aí pessoal Da mesma forma Deus me usa Ele vai te usar também Adeus Eu entrego Até mesmo, obrigada Adeus Que Deus Quer ver? Ele vai te usar também A morte A morte A morte Teach 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 Tente de novo Eu não me vejo Sinto a presença Tente de novo Tente de novo Eu não me vejo Sinto a presença